A todos os humanos De toda a sua raiva Aê! Só sinto! Só sinto! Aê! Se você se atacou Você viu o seu dobro Se eu te arrumo Porra! Se eu te arrumo A sobrevivência Não é despoio Não é despoio Mas é despoio A despoio Os patoneses que faz o mundo E o mundo Só se fosse ao ser E não Só se fosse ao ser É oceano A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL